Não encontrei com ele. Se ele tivesse encontrado, falaria pra você. Se ele tivesse aparecido na minha frente, ia apertar a mão dele. Como na última, pela última vez que estive lá, também ia apertar a mão dele. Eu não o vejo como um criminoso. Mas tem pedido de prisão. Por que que não foi aceito? Por que que não entrou na lista vermelha da Interpol? Quando se faz um tratado de extradição contra o país, não é qualquer extradição. Tem os critérios. E o Alonso Santos não se enquadra nos critérios para a extradição. O senhor poderia dar um indulto da graça igual deu pro deputado Zadion Sobeira pra ele também? É, já que você tá propondo aí, eu vou mandar estudar. E você pode ver, a minha graça é prevista. Quando lá atrás deram indulto pra um montão de gente por corrupção, ninguém falou nada. O caso do Daniel, já falei pra vocês. Eu não queria, em sendo do Supremo, receber aquelas críticas que ele fez. Agora, a pena pra isso não é a prisão. Muito menos nove anos de cadeia. Começar em regime fechado. Caçar o mandato. Ineligibilidade, multa. Pelo amor de Deus. O que fizeram... Não, eu não sou juiz. Eu não faço dosimetria pra ninguém. Mas sei que não é cadeia. O que fizeram com o Francis Kine, não me entenderam, não tem adjetivo. É uma coisa aí que ultrapassa as raias da estupidez.